Mais de 10 canabés Eles sentem medo de mim É fácil fazer trap Dane-se esses caras são todos ruins Mais de 10 canabés Eles sentem medo de mim É fácil fazer trap Dane-se esses caras são todos ruins Tô luprando, gole com os meus manos Quem viesse no meu pulso humano tá estalando Tô com vários planos Tô com vários planos Tô acima de tudo que tu tá respeitando Muitos pratos jogando a gordinho Agora a cara fala cê é quem Tô crescendo e colhando bens Pro meu país eu vou comprar mamãe Sinto salsa, gole do Sprat Tá batendo a 9, cês nem são de verdade Mais de 10 canabés Eles sentem medo de mim É fácil fazer trap Dane-se esses caras são todos ruins Mais de 10 canabés Eles sentem medo de mim É fácil fazer trap Dane-se esses caras são todos ruins Mais de 10 canabés Tô com um olho inteiro Todas as minhas corpias me puxando pelo pulso Sei que esses caras tão de olho nos meus looks Mas se vim peitar eu deixo eles cheio de furos Mas se vim peitar eu deixo eles cheio de furos Não, eu não, eu não Mas se vim peitar eu deixo eles cheio de furos Tchau, tchau. Tchau.